Você quer uma receita maravilhosa de smoothie de tiramisu? Chega mais! A gente vai precisar... Você vai precisar... Eu vou precisar? Nosotros precisaremos! A gente vai precisar de uma xícara de café, 200 ml de leite de coco, um scoop de imuno whey baunilha e duas bananas congeladas. Todos esses ingredientes a gente vai colocar no liquidificador e bater eles. E pra finalizar, eu coloquei cacau em pó em cima. E tá pronto! Olha que delícia que ficou! Se você gostou dessa receita, curte, comenta e se inscreve lá no nosso canal.